Supremo 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 Alvo 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 Prolongar 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 Racional 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 Faculdade 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 Epidemia 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 Flemora Flemora Limora 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 Estado 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 Esconder 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 Problema, problema, supremo, supremo, alvo, alvo, prolongar, prolongar. Racional, racional, faculdade, faculdade, epidemia, epidemia, demora. Estado, estado, esconder, esconder. Problema, problema. Chorar, chorar. Chorar, chorar. Gravidade, gravidade. Gravidade, gravidade. Descer, descer. Descer, descer. Descer. Arrogante. 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 Distrito. 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 Cospiclo. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Beira. 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 Extremo. 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 Temperatura. Temperatura Temperatura Chorar Chorar Gravidade Gravidade Descer Arrogante Arrogante Distrito Distrito Conspicu Conspicu Contumamente Mentira Contumamente Ira Beira Beira Extremo Extremo Temperatura 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 Identidade 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 Entusiasmo 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 Ilegalmente 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 Conhecimento 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 Pressão 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 Simetria 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 Ataque 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 Modesto 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 Puro 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 Vago 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 Identidade Identidade Entusiasmo Entusiasmo Ilegal Ilegalmente 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 Conhecimento 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 Pressão Pressão Simetria 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 Ataque Ataque Modesto 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 Puro 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 Vago Vago Admitem 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 Denso Juramento 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 Geometria 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 Fama 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 Expressão Expressão Tratar 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 Encontro Encontro Generoso 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 Admitem Admitem Bem-estar 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 Denso 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 Geometria 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 Encontro Encontro Generoso 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 Pedido 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 Astronomia Estágio 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 Previsão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Religioso 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 Estável 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 Biogum 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 Proposta 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 Fium 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 Pedido Pedido Astronomia Astronomia Estágio Estágio Previsão Previsão Em dobro Em dobro Religioso Religioso Estável Estável Biogum Biogum Proposta Proposta Filme Filme Concurso 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 Inseto 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 Público 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 Esporão 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 Utilitário 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 Resgatar 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 Restringir 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 Impressionante 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 Crédito 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 Queixa 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 Concurso Concurso Inseto Inseto Público Público Esporão Esporão Utilitário Utilitário Resgatar 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 Restringir Restringir Impressionante Impressionante Crédito Crédito Queixa 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 Decreto 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 Esvaziar 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 Reembolso 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 do que forcer 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 presente 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 resultado 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 soldado 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 conformidade 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Decreto Decreto Esvaziar Esvaziar Reembolso Reembolso Do quê? Do quê? Florescer Florescer Presente Presente Resultado Resultado Soldado Soldado Conformidade Conformidade O ponente O ponente Produzir 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 Fanha 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 Compactares 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 Doutrina 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 Renderizar 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 Superadum 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 Peculiaridade 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 Extinto 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 Aperto 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 Contraditório. Produzir. Produzir. Falha. Falha. Compactar-se. Compactar-se. Doutrina. Doutrina. Renderizar. Renderizar. Separado. Separado. Peculiaridade. 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 Extinto. Extinto. Aperto. Aperto. Contraditório. Contraditório. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Abandonar. 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 Dimit. 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 Direção. 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 Hospitalidade. 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 Irda-se. 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 Par 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 Recorrer 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 Calças 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 Empresa 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 Ser bom para Ser bom para Abandonar Abandonar Dimitri Dimitri Direção Direção Hospitalidade Hospitalidade Herdar Herdar Par 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 Recorrer 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 Calças Calças Empresa Empresa Trono 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 Madeira 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 Corredor 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 Tarefa 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 Traduzir 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 Subúrbio 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 Consolo 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 Chão 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Adiante 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 Trono Trono Madeira 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 Corredor 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 Tarefa 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 Traduzir 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 Subúrbio 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 Consolo 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 Adiante 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 Nutris 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 Distinto 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 Insistir 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 Catástrofe 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 Segurança 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 Questão 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 Conclusão 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 Inclinar 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 Diário 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 Passatempo 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 Nutrir 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 Distinto 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 Insistir Insistir $2 Catastrof Catastrof Segurança Segurança Questão Questão Conclusão Conclusão Inclinar Inclinar Diário Diário Passatempo Passatempo Calendário 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 Implemento 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 Laço 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 Credo Credo Justo Continente Conspiração 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 Sistema 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 Pó 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 Calendário Implemento Implemento Laço Credo 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 Justo Justo Continente 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 Conspiração 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 Sistema Sistema Pó 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 Trenador 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 Silencioso 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 Fresco 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 Atrás 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 FROZ 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 Casamento 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 Preparar 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 Enfrentar 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 Vítima 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 Discípulo 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 Silencioso Silencioso Fresco 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 Atrás Atrás O suficiente O suficiente FROZ 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 Casamento 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 Preparar Preparar Enfrentar Enfrentar Vítima Vítima Discípulo Discípulo Economia 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 Oportunidade 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 Pergão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Consultar 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 Trabalho 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 Experiência 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 Memória 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 Preferível 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 Alternativa 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 Economia Economia Oportunidade Oportunidade Pagão Pagão Benfeitor Benfeitor Consultar Consultar Trabalho Trabalho Experiência Experiência Memória Memória Preferível 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 Alternativa Alternativa Trazer 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 Panorama 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 Fenómeno 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 Esquecimento 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 Adolescência 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 Trégua 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 Difuso 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 Propósito 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 Transbordar 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 Corresponder 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 Trazer Trazer Panorama Panorama Fenómeno Fenómeno Esquecimento Esquecimento Adolescência Adolescência Trégua 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 Transbordar, corresponder, corresponder, impressão, 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 gesto, 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 agiçam, 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 agiç A visão Perseguir 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 Ocorrer 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 Descanse 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 Significativo 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 Penir 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 Acusar 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 Indicar Impressão Impressão Gesto Gesto Adição 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 Perseguir 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 Ocorrer Ocorrer Descanse Descanse Significativo 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 INDICAR Partem TRANSPORTE 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 ATRESAR PARA ATRESAR PARA ATRESAR PARA ATRESAR PARA CERTIFICAR-SE PQUÉ 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 PERTURBAR 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Expor 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 Extinguir 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 Tentativas 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Partem Transporte 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 Atrasar para Atrasar para Certificar 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 Certo Certificar Perturbar 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Expo Expor. Expor. Extinguir. Extinguir. Tentativas. Tentativas. Lidar com. Lidar com. Estima. 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 Doação. 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 Descindência. 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 Sintoma. 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 Destrutivo. 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 Voga. 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 Tendência. 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 Conceder. 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 Símbolo. 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 A falácia. A falácia. A falácia. A falácia. Estima. 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 Doação. Doação. Descendência. 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 Sintoma. Sintoma. Destrutivo. 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 Voga. Voga. TENDÊNCIA TENDÊNCIA CONCEDER CONCEDER SÍMBOLO SÍMBOLO FALÁCIA PSICOLOGIA 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 ALEGRE 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 EXPLICAR 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 FLUTUADOR 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 ÚTIL 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 DESCULPA 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 SEMIÊNCIA 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 TIRANIA 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 MOUÇAR 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 PONTUAL 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 PSICOLOGIA PSICOLOGIA ALEGRE A EXPLICAR A EXPLICAR A EXPLICAR FLUTUADOR FLUTUADOR ÚTIL ÚTIL DESCULPA 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 SEMIÊNCIA 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 TIRANIA TIRANIA MOUÇAR MOUÇAR PONTUAL PONTUAL EVIDÉNCIA 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 CELVAGEM 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 FEBRE 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 INFORMAÇÃO 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 Nomear Profundo 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 Campanha 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 Provar 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 Sem 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 Rapidez 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 Evidência Evidência Selvagem 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 Febre Febre Informação Informação Nomear 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 Profundo Profundo Campanha Campanha Provar 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 Sem Sem Rapidez Rapidez Picante 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 Contagem 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 É bono É bono É bono É bono Gênero 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 colhaita 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 carpinteiro 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 perapia pesquisa 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 com licença com licença com licença com licença com licença lazer 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 picante picante contagem contagem abono abono género género colhaita colhaita carpinteiro 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 terapia terapia pesquisa pesquisa com licença com licença com licença com licença lazer lazer túmulo 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 vencimento 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 elemento 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 afirmar 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 façam plano façam plano façam plano façam plano aceso 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 referir 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 encantar 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 categoria 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 deserto 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 Túmulo Túmulo Vencimento Vencimento Elemento Elemento Afirmar Afirmar Faça um plano Faça um plano Acesso Acesso Referir Referir Encantar Encantar Categoria Categoria Deserto Deserto Anunciar 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 Informar 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 Nervo 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 Vlario Testemunha 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 Selene 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 Pessoa 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 Rinoam 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 FEMENINO A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER A RECONHECER ANUNCIAR ANUNCIAR INFORMAR INFORMAR NERVO NERVO VELÓRIO VELÓRIO TESTEMUNHA TESTEMUNHA SELEN PESSOA PESSOA RENOM RENOM FEMININO FEMININO A RECONHECER A RECONHECER SIGNIFICAR 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 DURIDUM 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 MERCER 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 QUÍMICA 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 Sonolento Viciado 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 Acalentar 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 Procriar 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 Descrever 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 Casar 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 Significar Significar Durido 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 Mercer 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 Química Química Sonolento 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 Viciado Viciado Acalentar 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 Existir E Casar Proteger 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 Especial 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 Grama 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 Versículo 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 Blitz 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 Elegia Emergência 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Habitar-se Habitar-se Habitar 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 Genuíno 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 Proteger Proteger Especial Especial Grama Grama Versículo Versículo Bilhete Bilhete Elegia Elegia Emergência Emergência Ao controle Ao controle Habitar Habitar Genuíno Admiração 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 Concreto Escalar 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 Reforçar 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 Mente 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 Costumeiro 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 Fiel 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 Prata 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 Legislação 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 Finança 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 Admiração 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 Concreto Concreto Escalar Escalar Reforçar 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 Mente Mente Costumeiro 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 Fiel 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 Prata 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 Legislação 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 Finança 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 Tropeçar 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 Evita Tropeçar 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 Evita Meia-noite 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 Especialista 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 Guarda 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 Dados 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 Subir 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 Comunidade 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Prisão 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 tropeçar tropeçar evita evita meia-noite meia-noite especialista especialista guarda guarda dados dados subir subir comunidade comunidade pedir desculpas pedir desculpas prisão prisão declaração 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 em vez de 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 fatores 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 dificuldade 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 facilmente contenda ao longo enviar 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 sincero sincero independente independente declaração declaração em vez de em vez de fatores fatores dificuldade dificuldade facilmente facilmente contenda contenda ao longo ao longo ao longo enviar enviar sincero sincero independente independente proporcionar 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 Dor Parlamento 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 Resposta 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 Sobrevivência 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 Pena 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 Ignorância 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 Afirmação Afirmação Defeito 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 Empreender 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 Proporcionar Proporcionar Dor Dor Parlamento Parlamento Resposta Resposta Sobrevivência 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 Pena Pena Ignorância Ignorância Afirmação 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 Defeito Defeito Empreender Empreender O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Vegetal 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 Tor 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 Atributo 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 Conformares Conformares Conformar Conformar Raio 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 Simbolizar 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 Acessível 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 Estátua 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 O COMUNISMO O COMUNISMO VEGETAL VEGETAL TOR TOR ATRIBUTO CONFORMAR CONFORMAR RAIO RAIO SIMBOLIZAR SIMBOLIZAR ACESSÍVEL ACESSÍVEL ESTÁTUA ESTÁTUA TENÇÃO TENÇÃO ARGUMENTO 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 EXPANDIR 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 PATENTE 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 TOTAL 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA INSPIRA 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 Recibo. Apertar. 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 Maravilhoso. 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 Garantia. 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 Argumento. Argumento. Expandir. Expandir. Patente. Patente. Total. Total. A floresta. A floresta. Inspirar. Inspirar. Recibo. Recibo. Apertar. Apertar. Maravilhoso. Maravilhoso. Garantia. Garantia. Tumulto. 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 Acompanhar. 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 Comparecer 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 Derrera 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 Temoso 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 Imposto 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 Aproveitar 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 Envolver 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 Guerra 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 Luto Luto Acompanhar 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 Temperamento Temperamento Comparecer 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 Barreira 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 Barrera ending Barrera Barrera Bears Temoso Teimoso Imposto Imposto Aproveitar Aproveitar Envolver Envolver Guerra Guerra Incurável 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 Finalmente 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 Atitude 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 Arado 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 Adaptar 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 Custo 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 Ameaça 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 Fundição 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 Especializar 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 Auxiliar 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 Incurável Incurável Afinalmente Afinalmente Atitude Atitude Arado Arado Adaptar Adaptar Custo Custo Ameaça Ameaça Fundição Fundição Especializar 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 Auxiliar Auxiliar Decepcionar 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 Aristocracia 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 Darómetro 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 Variar 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 Miséria 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 Aprovar 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 Especialmente Especialmente Qualificar 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 Congresso 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 Decepcionar Decepcionar Aristocracia Aristocracia Barómetro Barómetro Variar Variar Miséria Aprovar 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 Levantar Levantar Especialmente 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 Qualificar 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 Congresso 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Dívida. 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 De uma vez. De uma vez. De uma vez. De uma vez. Confiança. 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 Diplomacia. 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 Capacidade. 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 Atrai. 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 Atrai Cancelar 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 Providência 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 Restaurar 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 Nas proximidades Nas proximidades Dívida Dívida De uma vez De uma vez Confiança Confiança Diplomacia Diplomacia Capacidade Capacidade Atrai 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 Cancelar 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 Providência Providência Restaurar Restaurar Atmosfera 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 Planar 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 Suspeito 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 Gratidão 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 Entragir 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 Assentimento 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 Fluido 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 Significado 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 Deficiente 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 Opinião 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 Atmosfera Atmosfera Planar Planar Suspeito 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 Gratidão 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 Entragir Entragir Assentimento Assentimento Fluido Fluido Significado Significado Deficiente Deficiente Opinião Opinião Condição 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 Amizade 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 Placa 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 Assumir 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 Escravidão 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 Esticam 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 Apropriado 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 Comum 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 Hipótese 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 Despertar 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 Condição Condição Amizade Amizade Placa Placa Assumir Assumir Escravidão 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 Esticam 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 Apropriado Apropriado Comum 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 desordem, 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 imenso, 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 imenso. Conduta 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 Diremeturgo 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 Conquistar 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 Pregar 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 Farinha 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 Adequado 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 Indispensável 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 Lógica 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 Desordem Desordem Imenso Imenso Conduta Conduta Dramaturgo Dramaturgo Conquistar Conquistar Pregar Pregar Farinha Farinha Adequado 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 Indispensável Indispensável Lógica Lógica Joia 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 Imitação 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 Abstrato 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 Capacete 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 Estranho 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 Recomendar 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 Operar 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 Biologia Pasto 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 Formidável 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 Joia Imitação 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 Abstrato Abstrato Capacete Capacete Estranho 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 Recomendar Recomendar Operar 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 Biologia 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 Pasto 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 Formidável Formidável Subtrair 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 Isolar 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 Conhecer 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 Elementar 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 Poucos 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 Órbita 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 Resmungar 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 Idiota 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 Característica 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 Carne 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 Subtrair 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 Kilar Exolar Conhecer Conhecer Elementar Elementar Poucos Poucos Órbita Órbita Resmungar Idiota Idiota Característica Característica Carne Carne Investir 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 Voto 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 Tremers 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 Torcer 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 Covardia A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Ocasião 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 Adutivo 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 Transgressão 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 Dividir 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 Investir 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 Voto 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 Tremer Tremer Torcer 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 Covardia Covardia A não ser que A não ser que Ocasião 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 Adutivo 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 Transgressão Transgressão Dividir Dividir Perspetiva 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 Librar 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 Melhorar 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 Conferência 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 Difundido 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 Soutio 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 Infinito 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 Ganho 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 Potencial 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 Perspetiva Perspetiva Deliberar Deliberar Melhorar Melhorar Conferência Conferência Difundido Difundido Sútil Sútil Saúde Saúde Infinito 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 Ganho Ganho Potencial Potencial Ostentar 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 Vingança 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 Analogia 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 Embaraçar 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 Relembrar 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 Cooperação Lamento 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 Reciclar 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 Escrutínio 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 Angústia 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 Ostentar Ostentar Vingança Vingança Analogia Analogia Embaraçar Embaraçar Relembrar Relembrar Cooperação Cooperação Lamento 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 Reciclar 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 Escrutínio Escrutínio Angústia 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 Território 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 FICÇÃO FICÇÃO Danificar 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 Tormento 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 CENSURA 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 JÁ 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 CENSURA 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 Ruína Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Território Território Ficção Ficção Danificar Tormento Tormento Censura Censura Já 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 Quaçar 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 Ruína 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Milhares de Milhares de Grave 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 Completo 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 Associado 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 Decair 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 Temporário 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 Estrangeiro 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 Época 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 Residente 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 Suportar 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 Anterior 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 Grave 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 Completo 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 Associado 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 Decair 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 Residente Residente Suportar Suportar Anterior Anterior Função 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 Empreendimento 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Tortura 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 Reforma 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 Zora 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 Dura Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Arrepender 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Seca 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 Função Função Empreendimento Empreendimento Precer Precer Tortura Tortura Reforma Reforma Dura Dura Faz de conta Faz de conta Arrepender Arrepender Assim sendo Assim sendo Seca 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 Coção 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 Concessão Preservar 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 Transição 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 Empurrar 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 Inimigo 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 Máxima 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 Serviço Constituição 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 Meditar 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 Dissoluto 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 Concessão Dissoluto Concessão Preservar Preservar Transição Transição Empurrar 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 Inimigo Inimigo Máxima Máxima Serviço 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 Constituição Constituição Meditar 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 Dissoluto 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 Persuíz Eficiência 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 Terra 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 Realização 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 Fornecer 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 Exótico 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 Pessoal 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 Começar 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 Culpa 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 Distância 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 Eficiência Terra Terra Realização Realização Fornecer Fornecer Exótico Exótico Pessoal Pessoal Começar Começar Culpa Distância Distância Chegada 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 Violência 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 Identificação 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 Educação 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 Portanto 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 Concentrado 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 Passar 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 Preencha 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 Quase 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 eloquência 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 chegada chegada violência violência identificação identificação educação educação portanto concentrado 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 passar passar preencha preencha quase quase eloquência eloquência reinado 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 movimento 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 Baño 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 Son 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 Frida 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 Negrau 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 Receber 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 Partida 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 Grau 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 Surpreender 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 Reinado 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 Movimento Movimento Banho Banho Som Som Frida Ferida Degrau Degrau Receber Receber Partida Partida Grau Grau Surpreender Surpreender Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Impulso 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 Obstáculo 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 Entregar 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Pionate 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 Alegria 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 Sul 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 Verso 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Impulso Impulso Obstáculo Obstáculo Avançar Avançar Entregar 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 Às vezes Às vezes Às vezes Piorar Piorar Amees Amees sul sul verso verso popa 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 atingir 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 majestade 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 bagatela 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 predaria 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 imaginário 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 exposição 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 prado 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 Recompensa 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 Desprezar 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 Popa Popa Atingir Atingir Majestade Majestade Bagatela Bagatela Predaria Predaria Imaginarium Imaginarium Exposição 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 Prado 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 Recompensa 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 Desprezar 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 Proporção 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 Riqueza 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 USO 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 DIAMETRO 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 Obedecer 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 TATO 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 DESTRUIR-SE 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 CONTRIBUIR-SE CONTRIBUIR-SE Contribuir Contribuir Exatamente 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 Proporção Proporção Riqueza Riqueza República República Uso Uso Diâmetro Diâmetro Obedecer Obedecer Tato Tato Destruir 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 Contribuir 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 Exatamente Exatamente Quantidade 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 Bruto 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 Trair 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 Assistente 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 traidor 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 embarcação 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 cimeira 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 lembrar 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 herói 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 quantidade quantidade bruto bruto trair trair assistente 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 traidor traidor embarcação 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 cimeira 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 lembrar lembrar herói 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 estada 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 converter 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 De várias De várias De várias De várias Minucioso 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 Limitar 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 Leolar 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 Almirante 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 Irresistível 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 Aceita 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 Absurdo 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 Combinar 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 Converteres Converteres De várias De várias Minucioso Minucioso Limitar Limitar Violar Violar Almirante Almirante Irresistível Irresistível Aceita Aceita Absurdo 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 Combinar Combinar Proposição 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 Lixo 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 Mercadoria Interromper 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 Imitar 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 Brilhante 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 Voar 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 Squir 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 Casamento 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 Conservador 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 Proposição 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 Lixo Lixo Mercadoria Mercadoria Interromper 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 Voar, excluir, excluir, casamento, casamento, conservador, adversidade, 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 cercar, 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 avarento, 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 cobertura, 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 graduado, 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 choque, 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 situação 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 colocar 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 desvaneça 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 vívido 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 adversidade adversidade cercar cercar avarento 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 cobertura 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 graduado graduado choque 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 situação situação mettias Wereld colocado colocado tome colorado tomara cobertura entsate cadeira ự Вот cobertura col Care inação Agricultura 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 Inteira 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 Fé 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 Obrigação 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 Brutal 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 Ofendir 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 POSTERIDADE SUBSTITUTE IRRITAR 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 AGRICULTURA AGRICULTURA INTEIRA INTEIRA FE FE OBRIGACÃO 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 OFENDER POSTERIDADE POSTERIDADE SUBSTITUTE SUBSTITUTE IRRITAR IRRITAR ASSIMILAR 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 Perfissão 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 Frágil 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 Folhagem 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 Queimar 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 Intenso 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 Contato 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 Contraste 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 Rezo 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 A felicidade A felicidade A felicidade Assimilar 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 Perfissão Perfissão Fragil 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 Folhagem Folhagem Queimar Queimar Intenso Intenso Contato Contato Contraste Contraste Rezo Rezo A felicidade A felicidade Recusar 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 Reunir 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 Responsável 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 Reduzir 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 Bem-sustido 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 O luto O luto O luto O luto Limpar 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 Higiene 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 Incluir 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 Dobrar 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 Reunir Responsável Responsável Reduzir Reduzir Bem-sucedido Bem-sucedido Luto Luto Limpar Limpar Higiene Higiene Incluir Incluir Dobrar Dobrar Empregar 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 Estatura 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 Acho 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 Nem 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 Colónia 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 Aplauso 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 Localização 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 Soborno 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 Sofá 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 Empregar Empregar Estatura Estatura Acho Acho Nem Nem Colónia Colónia Aplauso Aplauso Sugerir Sugerir Localização Localização Soborno Soborno Sofá 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 Operação 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 Fumaça 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 Benefício 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 Equipar 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Elogio 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 Fogo 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 Vizunhança 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 Sultrar 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 Operação Operação Fumaça Fumaça Benefício 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 Pano Pano Equipar Equipar Relação sexual Relação sexual Relação sexual Elogio Elogio Fogo Fogo Vizunhança Vizunhança Sultrar Sultrar Contemplar 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 Camada 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 Suburiado 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 Segureado Desgraça 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 Entrada 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 Altura 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 Aparalho 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 Pedestre 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 Aparalho 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 Luva Contemplar Contemplar Camada Camada Seburear Seburear Desgraça Desgraça Entrada Entrada Altura Altura Aparalho Aparalho Pedestre Pedestre Conselho Conselho Luva Luva Tragédia 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 Acidente Triunfo 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 Devastação 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 Ocupação 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 Tepinha Cepinha 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 Enigma 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 Sátira 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 Refúgio 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 Alma 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 Tragédia 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 Devastação Ocupação Ocupação Tapinha Tapinha Enigma Enigma Sátira Sátira Refúgio Refúgio Alma Alma Perfurar 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 Congelar 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 Repreendês 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 Importam 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 Importam. Verificar. 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 Reação. 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 Abrigo. 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 Prefácio. 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 Respirar. 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 Trimestre. 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 Perfurar. Perfurar. Congelar. Congelar. Repreender. Repreender. Importam. Importam. Verificar. Verificar. Reação. Reação. Abrigo. Abrigo. Prefácio. 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 Respirar. 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 Trimestre. Semblante. 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 Misericórdia. 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 Sinceridade. 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 Declínio. 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 Todo. 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 Inplicar. Implicar Raramente Sibonete Routina Rotina Rotina Inspiração 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 Semblante Semblante Misericórdia Misericórdia Sinceridade Sinceridade Declínio Declínio Todo Todo Implicar Implicar Raramente 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 Sibonete 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 Inspiração Grávida 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 Conversação 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 Extensão 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 Animar 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 Desemprego 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 Termômetro 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 Pesear 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 Recuperar 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 Prejudicial 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 Aluguel 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 Grávida Grávida Conversação Conversação Extensão Extensão Animar Animar Desemprego Desemprego Termômetro Termômetro Passear Passear Recuperar Recuperar Prejudicial Prejudicial Aluguel Aluguel Cultar 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 Mérito 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 Aceitar 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 Teatro 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 Excelente 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 Hábito 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 Período 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 Valor 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 Substituíres 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 Incrível 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 MÉRITO MÉRITO ACEITAR ACEITAR TEADRO TEADRO Excelente Excelente HÁBITO HÁBITO PERÍODO PERÍODO VALOR VALOR SUBSTITUIR 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 INCRÍVEL 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 INSTRUÇÃO 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 PERDÃO INSTRUÇÃO PERDÃO 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 INSPECIONAR Inspecionar Nacionalidade 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 Enganação Enganação Compaixão 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 Tumscópio Pecado 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 Oposto 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 Miniatura 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 Instrução Instrução Perdão Perdão Inspecionar Inspecionar Nacionalidade Nacionalidade Enganação Enganação Compaixão Compaixão Telescópio 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 Pecado 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 Oposto Oposto Miniatura 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 Coragem 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 Declarar. 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 Mudança. 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 Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Durável. 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 Durável Insulto 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 Traição 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 Nativo 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 Fardo 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 Relance 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 Coragem Coragem Declarar 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 Mudança Mudança Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Durável Durável Insulto 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 Traição 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 Nativo 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 Fardo 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 Relance 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 Notável Contável Carreira 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 Germe Moderado 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 Tesouro 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 Produtos 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 Combustível 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 Conveniência 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 Diminuir 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 Fisica 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 Metável 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 Carreira Carreira Germe 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 Mederado 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 Tesouro 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 Produtos 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 Pós Compostos Física Compreender 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 Coordenar 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 Confundir 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 Gastar 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 Contra 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 Criminoso Contra 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 Contágio Explorar 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 Construtivo 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 Negligência 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 Compreender Compreender Coordenar Coordenar Confundir Confundir Gastar Gastar Contra 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 Criminoso Criminoso Contágio 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 Explorar 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 Construtivo 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 Negligência 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 Metrópole 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 Anciar ansiar 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 privar 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 ignoamico 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 tedio 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 escape 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 emancipar 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 ligação 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 dobra 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 aplique 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 metrópolo metrópolo ansiar 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 privar 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 económico económico tédio 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 escape 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 emancipar 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 ligação 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 dobra 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 aplique 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 portão 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 documento 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 discurso 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 proibir 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 Invadir 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 Física 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Necessário 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 Devicaz 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 Portão Portão Documento 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 Discurso Discurso Proibir Proibir Invadir 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 Física 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Morrer de fome Morrer de fome Necessário 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 Dedicar Dedicar Privado 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 Colaborar 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 Bússola Oráculo 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 Convencer 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 Alívio 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 Fonte 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 Stéreo 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 Saum 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 Privado 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 Colaborar Colaborar Sobre 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 Bússola Bússola Oráculo Oráculo Convencer 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 Fonte Fonte Stéril Stéril Saum Saum Franco 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 Entrevista 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 Durante 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 Glicado 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 Enganar 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 Geladeira 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 Microscópio 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 Capaz 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 Muria 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 Misner Paciência 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 Franco Franco Entrevista Entrevista Durante Durante Delicado Delicado Enganar Enganar Geladeira Geladeira Microscópio Microscópio Capaz Capaz Meoria Meoria Paciência Paciência Drenar 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 Apetite 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 Conta 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 que vale a pena irás 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 is it is it is it is it envergonhado envergonhado penetrar 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 travessura 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 drenar drenar apetite apetite conta conta segundo 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 que vale a pena que vale a pena irás 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 is it is it is it penetrar 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 travessura 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 malícia 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 Instalação Anarquia 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 Primitivo 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 Acordado 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 Curar 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 Tonte 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 Deleite 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 Pavor 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 Prosseguir Prosseguir Malícia Malícia Instalação Instalação Anarquia 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 Primitivo 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 Acordado 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 Curar 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 Tonte 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 Deleite 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 Pavor Pavor Afiado 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 Disciplina 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 Comportes 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 Curva 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 Complicado 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 Complicado. Consequência. 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 Circular. 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 Montante. 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 Construir. 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 Temporada. 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 Afiado. Afiado. Disciplina. Disciplina. Comportes. Comportes. Curva. Curva. Complicado. Complicado. Consequência. Consequência. Circular. Circular. Montante. Montante. Construir. Construir. Temporada. 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 Derramar. 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 Viver. 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 Tintura. 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 Desilusão. 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 Pulso. 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 Persuadir. 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 Utilizar. 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 Algrar. 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 Dispensar 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 Cometer 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 Derramar Derramar Viver Viver Tintura Tintura Desilusão Desilusão Pulso Persuadir Persuadir Utilizar Utilizar Alegrar 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 Dispensar Dispensar Cometer 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 Mês 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 Imediato 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 Intrincado 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 Paciente 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 Padronizar 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 Suspender 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 Certo 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 Mobília 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 Herodairo 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 Resumir 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 Mês Mês Imediato 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 Intrincado 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 Paciente Paciente Padronizar Kadronizar Padronizar On foreign обеспеч Arrow Musility Certo Certo Mobília Mobília Herdeiro Herdeiro Resumir Resumir Expedição 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 Desaparecer 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 Pense-se principalmente, 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 frequentemente, Frequentemente 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 Atlético 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 Propriedade 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 Tózinho 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 Sentido 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 Retorta 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 Autor 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 Expedição Expedição Desaparecer Principalmente Principalmente Frequentemente Frequentemente Atlético Atlético Propriedade Propriedade Pauzinho Pauzinho Sentido Sentido Retorta 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 Autor Autor Ilustrar 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 Testemunho 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 Agarrar 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 Interação 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 Fluxo 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 Infância 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 Humanidade 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 Disfarce 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 Escolher 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 Criatura 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 Mostrar Ilustrar Testemunho Testemunho Agarrar 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 Interação 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 Fluxo Fluxo Infância Infância Humanidade Humanidade Desfarce 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 Escolher 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 Criatura 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 Desfarce 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 PESSAGEIRO ESPECULAR 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 FORNESSEM 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 DIGESTÃO 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 PROPOR 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 CONTER 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 SECRETÁRIO 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 Ansioso 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 Absorver 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 Derivar Derivar Pessageiro Pessageiro Especular Especular Fornecem 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 Digestão Digestão Propor 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 Conter 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 Secretário 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 Ansioso Ansioso Absorver 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 Antipatia 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 Compra. 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 Alarme. 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 Ceremonia. 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 Antecesor. 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 Vento. 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 Mastigaço. 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 Escultura. 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 Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Piedade. 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 Antipatia. Antipatia. Compra. Compra. Alarme. Alarme. Ceremonia. Ceremonia. Antecesor. Antecesor. Mastigaço. Vento. Vento. Mastigaço. Mastigaço. Escultura. Escultura. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Piedade. Piedade. Álgebra. 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 Exagerar. 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 Atrito. 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 Eleição. 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 Ambíguo. 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 Ativo. 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 Entreter. 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 Atenção. 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 Dúvida. 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 Grato. 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 Álgebra. Álgebra. Exagerar. Exagerar. Atrito. 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 Atenção. Eleição. Eleição. Ambíguo. Ambíguo. Ativo. Ativo. Entreter. Entreter. Atenção. Atenção. Dúvida. Dúvida. Grato. Grato. Opor. 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 Temperança. 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 Excelente. 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 Remédio 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 Pressa 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 Componente 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 Profecia 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 Ocupar 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 Desconcertar Opor Opor Temperança Temperança Excelente Excelente Remédio Remédio Pressa Pressa Componente Componente Profecia Profecia Ocupar Ocupar Assombrar Assombrar Desconcertar Desconcertar Adquirir 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 Manter 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 Metade Metad Metade 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 Experimentares 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 Experimentar Poluição 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 Classificar 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 Pobreza 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 Abandono 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 Direto 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 Dente 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 Adquirir Adquirir Manter 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 Metade Metade Experimentar 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 Poluição 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 Classificar 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 Pobreza 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 Abandono 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 Direto 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 Dente 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 Orgulhoso 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 Indignação 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 Crepúsculo 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 Caridade 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 Prever 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 Calão 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 Efeito 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 Infantil 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 Vestígio 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 Orgulhoso Orgulhoso Indignação 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 Clar Clar Crepúsculo Crepúsculo Caridade 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 Prever 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 Calão 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 Efeito 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 Infantil 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 Vestígio 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 Postergar 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 Rigoroso 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 Estufa. 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 Parece? 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 Solitário. 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 Métodum. 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 Espetáculo. 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 Esforço. 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 Alfabetizado. 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 Alfabetizado De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Postergar Postergar Rigoroso Estufa Estufa Parece Parece Esforço Esforço Alfabetizado Alfabetizado De uma vez só De uma vez só De uma vez só Reprovação 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 Vergonha 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 Sério 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 Gramática 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 Dominar 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 Torção 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 Acalmares 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 Equador 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 Ponte 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 Armamento 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 Reprovação 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 Vergonha 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 Sério Sério De repente De alguma forma C своего Certo waves D E Vergonha Acalmar Equador Equador Ponte Ponte Armamento Armamento Retorna 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 Enfeite 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 Selecionar 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 Padrão 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 Perplexo 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 Criativo 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 Estes 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 Definhar 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 Fantasma 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 Vidro 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 Enfeite Selecionar Selecionar Padrão Padrão Perplexo 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 Criativo Criativo Estes 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 Definhar 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 Fantasma 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 Vidro 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 Terminal Alternhar Trim 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 Embarcar Maré Electricidade EUTRICIDADE 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 BRIGO 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 Felicitar 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 Amor 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 Defesa 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 Silêncio 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 Dialeto 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 Alterar Alterar Embarcar Embarcar Maré Maré Eutricidade Eutricidade Perigo Perigo Felicitar Felicitar Amor Amor Defesa 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 Silêncio 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 Dialeto 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 Descanso 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 Presistir Persistir 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 Sensível 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 Passado 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 Chalé 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 Largo 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 Lixo 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 Política 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 A medida A medida A medida A medida A medida Satisfação 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 Descanso 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 Persistir 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 Sensível 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 Passado 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 Chalé Chalé Largo 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 A medida Satisfação Satisfação Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Permanecer 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 Exercício 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 Traço 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 Pekoc 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 Fabrique 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 Próprio 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 Jurar 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 Cuspir-se 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ponto de vista Ponto de vista Permanecer Permanecer Exercício Exercício Traço Traço Pacote Pacote Fábrica Fábrica Próprio Próprio Jurar Jurar Cuspir-se Cuspir-se Hoje em dia Hoje em dia Falar 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 Refletir 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 Nul 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 Nu, nu, estante, 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 estante. Compensar Discutir Notório 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 Substância 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 Responder 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 Imamorial Falar Falar Refletir Refletir Nu Nu Estante, 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 compensar, 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 discutir. Discutir Discutir Imamorial 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 Receita 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 Risco 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 Decidir Decidir Missão 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 Frente Frente Aumentar 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 Final Finalmente Finalmente Dispositivo 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 Superfície 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 Tímido 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 Receita Receita Risco Risco Decidir Decidir Missão Frente Frente Aumentar Aumentar Finalmente Finalmente Dispositivo Dispositivo Superfície Superfície Antiguidade 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 Igual 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 Exigem 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 Discussão 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 Ridículo 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 Sermão 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 Interpretar 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 Aconselhar 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 Planeta 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 Fritar 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 Antiguidade Antiguidade Igual Igual Exigem 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 Discussão Discussão Ridículo 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 Sermão 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 Interpretar Interpretar Aconselhar 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 Planeta 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 Incapacidade 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 Realizar 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 Tosse 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 Vieta 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 Sufragio 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 Revolta 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 Brisa 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 Salário 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 Maravilha 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 Incapacidade Incapacidade Transferir Transferir Realizar Realizar Tosse Tosse Dieta Sufrágio Sufrágio Revolta Revolta Brisa Brisa Salário Salário Maravilha Maravilha Comunicar 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 Veículo 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 Desespero 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 Repouso 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 Suicídio 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 Nubuloso 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 Sensato 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 Adoração 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 Comércio 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 Convite 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 Comunicar Comunicar Veículo Veículo Desespero Desespero Repouso Repouso Suicídio 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 Nubuloso 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 Sensato Sensato Adoração 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 Comércio 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 Convite Convite Evitar 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 Comumouro 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 Com um ouro. Incômodo. 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 Acima. 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 Procurar. 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 Reputação. 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 Fundação. 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 Indústria 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 Esplêndido 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Evitar Evitar Com o Moro Com o Moro Incômodo Incômodo Acima Acima Procurar Procurar Reputação Reputação Fundação Fundação Indústria 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 Esplêndido 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 Em breve Em breve Espero 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 Conceito 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 Obra-prima 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 Mistura 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 Renda 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 Ética 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 Acontecer 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 Diligente 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 Oceano 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 Estabelecer 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 Espero Espero Conceito Conceito Obra-prima Obra-prima Mistura Mistura Renda Renda Ética Ética Acontecer Acontecer Diligente Diligente Oceano Oceano Estabelecer Estabelecer Luta 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 Incentivar 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 Luta Incentivar Luta 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 União União Criança 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 Comportamento 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 Superar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Universidade 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 Praga 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 Luta Luta Incentivar Incentivar Popular Popularidade Popularidade União União Criança Criança Comportamento 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 Praga Praga Erro 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 Respectar Respectar Prospectar Prospectar Distante 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 Melancólico 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 Falta 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 Harmonia 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 Orientação 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 Saída 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 Rapidamente 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 Raro 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 Erro Erro Prospectar Prospectar Distante Distante Melancólico Melancólico Falta Harmonia Harmonia Orientação Orientação Saída 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 Rapidamente 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 Raro Raro Antiguidade 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 Perceber 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 Depressivo 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 Encarnar 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 Espaço 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 Predizer 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 Instituição 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 Maduro 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 Generalização 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 Antiguidade Antiguidade Perceber Perceber Possível Possível Depressivo Depressivo Encarnar Encarnar Espaço Espaço Predizer Predizer Instituição Instituição Maduro Maduro Generalização Generalização Comprimento 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 Prender 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 Zelo 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 Sofra. Fascinar. 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 Desistir. 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 Paz. 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 Negativo. 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 Dignidade. 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 Apreciar. 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 Cumprimento. Cumprimento. Prender. Prender. Zelo. Zelo. Sofra. Sofra. Fascinar. Fascinar. Desistir. Desistir. Paz. 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 Negativo. 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 Dignidade. 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 Apreciar. Apreciar. Absoluto. 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 Prejuízo. 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 Apagar. 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 Aryan. 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 Chaminé. 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 E futuro. E futuro. E futuro. Vajular. 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 Sólido. 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 Mesher. 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 mexer palha 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 absoluto absoluto prejuízo prejuízo apagar apagar área área chaminé chaminé futuro futuro vejular vejular sólido 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 mexer mexer palha palha pausa 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 considerar 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 Obstinado Herança Descobrir 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 Resistir 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 Relacionar 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 Orgão 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Suplicar 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 Pausa 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 Considerar Considerar Obstinado Obstinado Herança Herança Descobrir 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 Órgão. Órgão. Passo largo. Passo largo. Suplicar. Suplicar.